Então a gente tem que deixar, ela vai ficar marrom mesmo, não é uma cebola só frita, ela tem que ficar marronzinha. Fica diferente assim. Essa receita é árabe? É árabe. É árabe? Ah, porque é comum a mistura, né, da lentilha, tinha alguns pratos que era com lentilha aí. Me chama mijadra. Jadra, mijadra. Tem um M mudo, mijadra. 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 Mijadra, perfeito. E aí a gente põe um salsãozinho aqui pra dar um gosto e deixa eu dar uma pré-cozida. E aí aqui, esquentando, a gente vai fritar a cebola, tá? Um truque pra fazer é simplesmente colocar um pouquinho de salsão ali e a lentilha. Pra dar um gostinho. Perfeito. Pôr aqui a água quente. Ó, você que tá acompanhando a gente. Pronto, aqui estando quente a gente já começa a fritar a cebola. Perfeito. Quer que eu tire essa panelinha pra lá? Só pra não... Quer que eu puxe essa daqui pra cá? Só pra não correr isso, não? Não, não. Tá bom. Ó, você que tá acompanhando a gente, essa receita é a combinação de lentilha com arroz, porém ela tem cebola também. Bastante cebola frita em cima. E um pouquinho de pimenta síria que a gente vai usar a sua. Perfeito. Tá? Então, vamos testar se o óleo já tá bom. Testa com uma, deu certo. Tá quase. Tá quase. Ó, começou ali. Você que tá acompanhando pode fazer essa receita. E a importância dessa, dessa cebola é pra dar sabor, é isso? É. Você sabe que ela fica adocicada e a minha avó paterna, ela fazia muita verdura refogada, ou escarola, ou catalônia principalmente. Você come catalônia? Sim. Então, ela fazia catalônia, que até meio amarguinha, deixava ela bem refogada com alho, e por cima, ela servia assim numa travessa, e por cima ela colocava essa cebola marrom pra comer com pão. Perfeito. Muito bom, pra quem quiser fazer. Então, vamos fritar. Você dá, quer que eu ponha ali? Eu ponho. Sem problemas. E não põe farinha, não põe nada? Não, não precisa. Perfeito. Só coloca ela direto pra fritar, então. É, e frita bem, tá? Tem que ser na imersão. Tem que ser. Ó, se a Paula falou, tem que ser. É a primeira vez que eu vejo, ela vai falar que tem que ser na imersão, não é? É, porque se você não fritar por imersão, e for ficar girando ela na panela, ela vai ficar aquele jeito meio mole, sabe? Molengona, aqui não. É, ela fica mole, mas fica um pouco mais... Deixa eu ver aqui, ó. Frita bem mais. Tem que ficar marrom. Deixa ela... Então, esquece ela ali. Esquece ela ali, então a gente já pega um pouco de papel toalha pra escorrer. Perfeito. Edu. Oi. O Paulo, aqui de São Paulo, ele perguntou se ele pode substituir a lentilha por grão de bico nessa receita. Lentilha por grão de bico. Ó, tem um... O grão de bico com arroz, tem gente que combina. O grão de bico, muitas vezes, se combina com salada também. Salada com atum, com outras receitas. Tem um prato que você pode pegar o trigo grosso, cozinhar como se fosse o arroz e fazer com o grão de bico de bico e colocar essa cebola em cima, legal? E fica bom também. Fica ótimo. A gente faz um dia pra ele. Boa. Vamos anotar. Você que tá acompanhando a gente, uma receita diferente, feita com lentilha e... Isso. Muitas vezes, ó, tem uma coisa que é verdade. A gente usa pouco a lentilha, porque ela é tão prática de se usar. É. Eu acho que a gente usa pouco. Pensei nisso essa semana. A gente sempre fala no feijão, feijão, feijão. Lógico, feijão é muito gostoso. A gente, em casa, é o produto que eu mais gosto é feijão. Adoro feijão. Mas fazer a lentilha também é bom. Também. E comer com feijão, mesmo tempero, mesmo modo de preparo, né? Ó, pra acompanhar esse prato, eu vou fazer um cação em cubos. Isso. Esse cação é bem interessante. O que a gente pode fazer? Olha que legal. Você pode até fritar. Vou até ligar esse... Aquele óleo ali atrás. A gente pode fritar ele pra fazer diferente. A gente faz até pouca fritura aqui, se a gente parar pra pensar. Eu vou colocar aqui, ó, farinha de trigo. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou temperar essa farinha de trigo. Por exemplo, uma coisa que não é muito usual, eu vou usar pimenta na farinha de trigo. E vou colocar um pouco de pimenta no peixe. Então, pimenta nos dois. Aí eu vou colocar o sal nos dois também, ó. Um pouquinho de sal aqui. Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui. Eu acho super importante temperar a farinha. É, porque não fica só o peixe. Fica só o peixe temperado. Ó, eu vou usar um... Deixa eu ver aqui. Vamos usar... Um tanto temperinho bom, né? Ó. O que você prefere, Paula? Açafrão? Ou você prefere... Vamos pôr o açafrão? Vamos pôr o açafrão? Porque fica diferente. Quero ver. Vou pôr o açafrão aqui, ó, na farinha de trigo. Nossa, vai ficar diferente esse empanamento, né? Eu vou colocar um pouco de açafrão aqui também. Aí, ó, a mão vai ficar um pouquinho amarela, mas depois a gente limpa. Ó. Não tá tão amarela. Dá pra até colocar mais. Vou colocar mais pra ficar mais amarelinho. Agora perdi o açafrão. Carre. Cadê o açafrão? O açafrão tava aqui. Aqui. Aí, ligado. Nada. Ó, açafrão. Vou colocar um pouco mais aqui, ó, pra ficar bem amarelinho, ó. Agora vai. Agora vai. Ó, a cebola, a Paula tá tirando, ó. O que você faz? Frita, frita bem. Frita bem, fica marronzinha. Ela parece que ela tá até tostadinha, queimadinha. Mas é muito boa essa cebola. Eu gosto de comer até pura. Essa cebola combina mais com o quê, Paula? Você tava dando os truques pra... Ah, é. Esse que a vovó fazia com a verdura, eu adorava. Fica bom. Fica bom. Pode colocar em cima... Ah, esse peixe... Também fica bom. Fica uma delícia. Aí a gente pode pôr um molho de tahine nele. Olha o aroma que fica essa cebola. Tem uns... É doce. Tem uns restaurantes árabes que fazem essa cebola assim, né? Fazem todos, né? Tem, né? Tem. Essa cebola com a lentilha... Deixa eu abaixar aqui, ó. A lentilha já... Já tá pronta, praticamente. É rápido, ó. Você que vai preparar a lentilha. Eu já vou. O peixe, então, temperado com sal, sal, açafrão, pimenta e basta. Aí suje um pouquinho a pontinha dos dedos. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, é. Tá pegando fogo ali, ó. Você que tá acompanhando a gente, ó. Vou testar com... Ver se essa farinhazinha já tá do jeito aqui, ó. Ó, já dá, ó. Aí você dá uma batidinha na mão, assim, ó. E vai colocando o peixe, assim, ó. Dá uma batidinha. E vai colocando, ó. Você que tá acompanhando. Ainda bem caiu em cima. Tá ótimo. Ai, meu Deus. Eu me divino com essa mão. Pronto. De repente... Tá ótimo. Eu acho que eu tô apertando muito e ela solta. Ó. Olha esse caldo. Olha... Olha a cor dele. Tá vendo? Ele vai aqui? Não, agora a gente vai fritar a cebola e o alho. Ah, perfeito. Depois ele entra. Isso. Daí... Vamos fritar bem a cebola e o alho. Colocar o arroz. Então, cebola, alho. Olha que arroz diferente. Você que nunca fez. Arroz... Eu nunca fiz arroz desse jeito. Arroz com caldo de lentilha. É, ele fica escurinho. Fica muito bom. Oi, Jaque. Manda pra sua mãe essa receita, ó. Pra Jana, ó. Ela que ama lentilha, ó. Faz o arroz com o caldo da lentilha. Olha o peixinho. Eu, esse... Esse peixe da Mari Rio fica bom de qualquer jeito, né? Olha isso aqui. Nossa, ficou bem bonito. Douradinho. E o pessoal tava... Opa, um saiu pulando ali. Você acredita que o pessoal tava falando... Edu, você não faz muita fritura, tal. Só a Cidinha aqui gosta de uma fritura. Eu falei, é... Cidinha gosta muito. Mas, Cidinha, um beijo pra você. É... O seguinte... É... Eu não gosto de fazer, mas de comer eu gosto. Ah, eu também, gente. Como é bom, não? Eu não faço pra fazer a média, que eu tô fazendo tudo direitinho. A dieta tá direito, tal. Mas na hora de comer... Mas a gente pode fazer um pouquinho de cada coisa, não faz mal, né? Não. Olha como ficou amarelinho. Ai, lindo. Adorei. Ó. Muito bom. Olha aqui, Helen. Ó, você que gosta de uma... Adora uma fritura. Você falou, Denis, por favor? Ó, então aqui, ó. Cebola separado. A lentilha... Tá aqui. O caldo. O caldo ali. Aí entra arroz ali. Isso, agora a gente coloca o arroz. O arroz aqui. E eu já volto. Ah, o caldo vai entrar aí, depois de fritinho. É, eu vou mostrar. Já já vou pôr a lentilha, tá? Ó, vou te cozinhar o arroz na água da lentilha. Olha que maravilha. Na água da lentilha, eu vou informar. Esse prato eu gostei, Paula. Bem bonito, né? Bonito. É um lindo prato e... Eu sei. Helen, ó, aí tem... Olha que delícia. Se você quiser, só o prato original. Só a lentilha com arroz e a cebola. Esse é o original. Pode ser o prato vegetariano do dia. Perfeito. Exatamente. E aqui. Ó, isso aí, ó. E quem quiser combinar com o peixinho, pode também. E a Cláudia de Porto Velho falou que ela vai fazer uma farofa com essa cebola, dessa forma. Ah, eu vou te fazer. Uma farofa? Com a... Com essa cebola. Com a cebola. Uma ótima dica. Ela tem que tomar cuidado, ou ela põe depois, quando a farofa tá pronta, ou se ela for fazer na mesma panela, cuidado que tem que dourar um pouco menos, porque ela continua cozinhando.